Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma maquiagem bem fresquinha aí para o verão, que ela é bem clarinha, tem um delineador, mas se você quiser algo mais fresco, você pode usar só um lápis marrom que está ótimo. Então ela é rosa com douradinho e aqui um esfumadinho diferente marrom, mas não parece o rosa e o dourado, parece que são bem a mesma cor, só dá para ver bem de perto pessoalmente e ela é bem fresquinha, estou usando agora para sair e espero que vocês gostem, tá bom? Então fica aí uma maquiagem mais leve, já que às vezes eu pego meio pesada, no marrom, no roxo, né? Então é isso meus amores, se você gostou, então venha assistir com vocês. E aí meninas, vamos começar para o primeiro tutorial de 2014, quer dizer, isso se os outros vídeos que eu gravei do Natal e do Ano Novo estiverem bons, né? Porque eu ainda não editei, então não sei se eles estão muito bons ainda para ir ou ar. Se não, esse vai ser o primeiro e se os outros dois estiverem bons, eles vão ao ar e esse daqui vai no final do mês somente. Então vamos começar, né? Eu estou com a franja solta porque eu vou sair e vou usar com a franja solta, mas para não atrapalhar e me dar mais calor ainda, eu vou prender porque fica bem melhor. Vou começar aplicando o corretivo por toda a minha pálpebra móvel. Você aplica o fixador de sombras ou o corretivo mesmo, só para garantir mais a sombra, que ela dure. Agora eu vou aplicar o lápis da Vinix branco, rente a sobrancelha. E o telefone toca, entra ano e sai ano. E o telefone insiste em tocar quando eu estou gravando o tutorial. Começamos bem. Agora eu espumo com esse aplicador de sombras, mas ele é de latex. Então ele espuma bem. Agora, aí antes que eu esqueça, eu já preenchi a sobrancelha com o lápis da Max Love e já passei o rímel transparente para fixar bem, que eu sempre uso. Agora, com um pincel bem fofinho e redondinho, esse que eu uso é da Marco Boni, eu vou usar uma sombra marrom. A que eu vou usar é do trio de 3D da Fenza, esse marronzinho, mas você pode usar o marrom que você tiver. E eu vou dar uma ópia, leves batidinhas nesse marrom, bem leve mesmo, e vou aplicar, olha. Vou encostar no canto externo, bem aqui entre o finalzinho da pálpebra móvel e o canto externo. E vou começar a esfumar só aqui, olha. Aqui, redondinho. Você esfuma em movimentos circulares, porque quando você esfuma com movimentos circulares, esfuma bem melhor. E eu quero só aqui, olha, nesse canto externo. Então vai ficar um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro. E o que eu vou fazer? Eu costumo esfumar por todo o meu côncavo, mas hoje eu não quero. Eu quero algo bem assim, mais discreto, mais natural. E vou subindo em direção à sobrancelha. Tá dando para ver? Olha. Como se fosse em V. Olha. Como se eu fosse fazer aquele bico que geralmente eu gosto de fazer. Eu vou em movimentos circulares e vou subindo. Só aqui. Agora, com o que restou aqui, eu não vou sujar mais. Eu vou trazer, olha, por todo o côncavo. E vai ficar bem leve. Nem vai ficar muito. Você traz aqui, olha. Só o que restou mesmo no pincel. E esfuma pelo côncavo. Só isso. Agora, com o pincel chanfrado que eu uso, bem fofo também. Esse é do Marco Boni também. Eu vou usar uma sombrinha branca. Que é desse trio que eu vou usar hoje da maquiagem. Que é da Fenza. Esse é trio de sombras live. Esse é o número 2. Aqui é o branquinho. Que eu vou usar rente à sobrancelha. Esse dourado eu vou usar por toda a minha pálpebra móvel. E esse daqui eu vou usar no cantinho interno. Ele é um bem rosinha. Só que quando se junta, parece que é só uma cor. Mas, pessoalmente, dá pra ver melhor. Que o rosinha, ele tem um pouco menos de cintilância. E já o dourado, ele tem bastante. Já dá pra ver melhor. Pessoalmente dá pra ver melhor. E na foto, acho que também não vai dar pra ver nem no vídeo. Mas, pessoalmente, dá. Então, eu vou pegar um pouquinho desse branco. E vou esfumar. Rente a sobrancelha. Começa daqui, do arco. E o restinho eu trago tudo. Por toda a sobrancelha. Agora, com uma esponjinha. Porque esse daqui que eu tenho é da Boticário. Tem essa ponta aqui. E tem essa que é mais gordinha. Eu vou pegar do rosa com essa ponta aqui. Que é pontudinha. E vou aplicar por todo o meu canto interno. E vou trazer aqui embaixo até o meio. E aqui pra cima até quase a metade. E aí, meus amores. Como vocês passaram de Natal, de Ano Novo? Vocês vão achar meio estranho se eu estiver postando esse vídeo no final do mês, né? Mas é assim mesmo, tá? Não reclama. Tô perguntando. Uma boa. O meu Natal foi tranquilo. Eu passei na Praia Grande. Se você me segue lá no Instagram, você viu. Eu não conseguia postar as coisas direto pra fanpage do blog. Porque o sinal estava péssimo. Péssimo mesmo. Então, só ia pra minha página pessoal. E pro Instagram. Óbvio. Mas o Natal foi tranquilo. E o Ano Novo eu passei em Itaiaim. Com a minha família também. Só que meus pais não foram. Então, foi com a parte da família da minha mãe. Dessa vez. Já faz uns 3 ou 4 anos que eu passo lá direto com eles. Porque tem show. Tem a minha prima, que é da minha idade. Então, aproveito mais. Já lá na Praia Grande não tinha ninguém da minha idade. Então, aproveitei mais pra estudar e eu saí bem menos. Não era tanto que eu saí. Aí, em Itaiaim, eu fiz tudo que eu tive direito. Que não pude fazer na Praia Grande. Olha, até quase a metade da pálpebra móvel. Agora, com a parte mais gordinha. Eu venho nessa parte aqui do meio douradinho. Vocês vão ver que parece o mesmo. Mas, pessoalmente, dá pra ver melhor. E aplico, olha. Aqui do centro. Aí, eu faço esse encontro aqui com esse rosa. E aqui no final com esse marronzinho. E vou dando as batidinhas. Olha, tá vendo? Ele é bem mais forte. Será que vocês conseguiram ver? Ele é bem mais forte do que esse rosa. Então, em Itaiaim tem shows. Dá pra me divertir bastante. Tem minha prima. Passa a noite. Saio. Vou pro centro. Tenho calçadão. Já tem companhia. Né, gente? Só que aí, nossa, no ano novo a gente levou um susto tão grande. Porque teve um cara que soltou essas bombas, mesmo de rojão de fogo, sabe? Aquele que só faz barulho. Na calçada, bem atrás da gente. Muito próximo. Era pra ter me atingido. Mas, como eu fui mais pra frente pra filmar os fogos, não me atingiu. Mas, muitas pessoas foram feridas assim na perna porque atingiram... pegou em garrafas de vidro e estourou, né? Muita gente saiu lá com a perna machucada, sangrando. Na primeira não deu certo, mas na segunda deu e ele atingiu muita gente. Aí, eu sei que bateram nele, só que eu não consegui ver. Aí, eu continuei filmando os fogos. Isso ainda era nos primeiros cinco minutos de fogos. Ia ter cinco minutos. Aí, quando eu já tava chegando nos sete minutos, todo mundo começou a gritar fogo, fogo. E olhar pro prédio que tava atrás da gente. Só que eu não me toquei, porque eu tava lá filmando tantos fogos que eu nem tchum. Eu só me toquei quando a minha tia gritou, tá pegando fogo no prédio. Gente, tava pegando fogo em um prédio em Itaiaim. Se vocês jogarem no YouTube fogo em prédio em Itaiaim, 2003, 2014, Ano Novo, uma coisa assim, tem. Muita gente filmou. Eu também filmei, mas com um susto, o meu deu só um minuto assim, mas foi horrível. Isso foi o que mais assustou a gente, gente. Vamos, gente, gente. Foi o que mais assustou, porque eu nunca vi prédio pegando fogo, sabe? Assim, próximo. Foi terrível. Muita gente do prédio saindo e correndo, entrando, tentando salvar. E a gente não sabe se foi de ventilador, se foi de fogo, sabe? Foi horrível. E aí teve assaltos, roubaram muitos carros. E aí a gente se assustou. Foi horrível. Porque a gente sabe que tem assaltos, mas tiveram muitos. E o que mais assustou mesmo foi esse incêndio, gente. Foi horrível. Então, olha, apliquei por toda a pálpebra. Agora eu volto aqui com o marronzinho. E com o pincel de esfumar e vou tirar essa marcação. Só um pouquinho. Só vou esfumar e trazer aqui pra dentro um pouco. E aí até show. E o pessoal continuou com show. Só que só durou, acho que, uma meia hora o show. Porque viram que tava desesperado muita gente. Muita gente. E aí o show parou. E a raiva que a gente ficou e a minha prima. Porque a gente tinha marcado com uns amigos. Amigos. E de se encontrar depois da queima de fogos. E aí não deu. Porque tava muito assalto, todo mundo assustado, todo mundo correndo. E aí a gente deixou pra marcar no outro dia, à noite. Aí sim, o meu ano novo mesmo foi do dia primeiro pra segundo. Porque do dia 31 pra primeiro, gente, foi correria. Foi babado, confusão. Fiquei muito assustada. E olha que eu não sou de ficar assustada, gente, com essas coisas. Mas o fogo naquele prédio, naquele apartamento foi horrível, gente. No outro dia, então, veio aquele... Deu pra ver o teto, sabe? Tudo queimado. Pegou três andares, gente. Foi terrível mesmo. Acabou com o meu ano novo e de várias pessoas. Pelo menos eu recuperei no outro dia, né? Agora, o pessoal daquele apartamento... Foi terrível, né? Agora, com o limpinho... Eu trago mais esse douradinho pra esse canto externo. Pra ficar um degradê bem suave. Viram? E aqui, essa borda, olha... Que ficou bem marcadinho, eu passo... O pincel de esfumar... Bem na bordinha mesmo. Agora, com o lápis branco da VINIX, eu vou passar por toda a minha linha d'água. Em cima e embaixo. Agora, eu vou usar o lápis preto da Paiô. Rente aos meus cílios inferiores e vou até a metade. Eu quero bem pretinho. Olha, até a metade. Agora, eu venho com uma esponjinha de latex e vou esfumar. Essa sombra vai descer um pouco. O traço vai ficar mais grosso. Aí, eu volto com o lápis e passo rente novamente aos cílios inferiores. Aí, vou pegar um pincel de lápis... Um pincel reto, olha, de corte reto. Esse daqui, eu acho que é de tinta. Eu achei numa lojinha de utensílios pra casa, tipo R$1,99. E ele dá pra fazer super bem. Já usei outras vezes aqui. Aí, eu vou com essa sombra marrom que eu usei. E vou passar bem rente... A esse lápis preto. Agora, eu vou usar o delineador líquido da Essencial. Preto. E vou adiantar o vídeo, enquanto eu faço o traço. Eu vou puxar aqui, olha, um gatinho bem simples. Nem dá pra ver direito. Aí, você faz o traço que você deseja. E aí E aí E aí E aí E agora eu vou aplicar duas camadas Desse rímel da Avon Curvadora E depois uma da Super Da Super Shop Max Da Avon também Você aplica a que você quiser Agora na pele eu usei O Duo Cake da Ziviayt Ziviayt Número 3 Porque eu já estou Com a cor do pecado Mentira, ainda precisava mais um pouco Então eu precisava usar Algo no rosto mais escuro Usei o corretivo Número 7 da Vult E só E agora eu vou fazer contorno E como blush usar esse Duo Soleil da Vult Esse é o número 3, só dá pra usar No verão Porque ele é muito escuro Pra minha pele Era da minha tia, na verdade Ela ganhou Só que deram na cor errada E aí ela me deu Falei, então passa pra cá Que eu vou usar No verão Tchau 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 Menina, já ia me esquecendo O batom O batom que eu estou usando É esse É parecido já com alguns corais Que eu tenho da Essencial Mas esse se chama Pêssego E o número é 8332 Ele tem um fundo mais rosadinho E também é cintilante Aproveitei e fiz a minha franja Dei um jeitinho Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado E deixem sugestões Cliquem aqui em gostei E até a próxima Mil beijos pra vocês